Música Muito bem, quando a gente fala em 10 mandamentos, a maior parte das pessoas fica assim meio incomodada ou ressabiada porque as pessoas veem os 10 mandamentos como uma lista de proibições e como uma constante lembrança do quanto que nós somos pecadores e é uma lista que nos tempos de hoje, de tanta individualidade, de tanto relativismo, de tanto é proibido proibir é uma lista com um monte de proibições ou pelo menos parecem mais proibições do que o que na verdade os 10 mandamentos são assim como nas autoestradas, aquele guardrail evita que a gente saia da pista, que a gente vá para o abismo os 10 mandamentos tem essa capacidade, eles são uma lista feita por um Deus amoroso que procura, depois de ter libertado o povo das cadeias físicas do Egito passar a libertar o seu povo das cadeias e amarras psíquicas e emocionais se você começar a olhar os 10 mandamentos com essa nova visão eu tenho certeza que você vai crescer muito, tanto espiritualmente quanto na sua vida cotidiana assim como era atual na Palestina dos tempos de Moisés assim como era atual na época de Jesus Cristo, continua sendo atual hoje e agora e pode fazer diferença na sua vida seja do ponto de vista de você agradar a Deus, se isso lhe interessa, espero que sim seja do ponto de vista de você viver uma vida com mais liberdade com mais senso das coisas, com mais equilíbrio, com mais sentido da vida bem, esse é o desafio e nós podemos falar mais um pouquinho sobre isso no livro O Poder dos 10 Mandamentos O Poder dos 10 Mandamentos